E aí, peraí, peraí, tá, vambora, vambora Tá bom? Vai, não espere o tempo, vai Não espere mais respostas pra fazer tudo o que sabe que quer Vai, não espere que alguém goste de você Não espere que alguém faça acontecer Tudo bem se precisar contar com outro alguém pra sobreviver Vai, qualquer roubado é fácil E tudo se resolve E aí, peraí, peraí, tá, vambora, vambora Como pariu E a chumbo é tua casa Na escola tem comida e na casa do vizinho tem a mão Vai, não esqueça de botar o joelho no chão Te ligar a cobrar pra casa do orelhão Tudo bem se alguém se importa E quer saber Se vai tudo bem Pois, qualquer roubado é fácil E tudo se resolve E aí, peraí, tá, vambora, vambora E aí, peraí, tá, vambora Vai, vai, vai Vai, vai, vai E aí, peraí, tá, vambora E aí, peraí, tá, vambora E aí, peraí, tá, vambora Transcrição e Legendas Pedro Negri